A imaginação foi apelidada de tesoura da mente, porque ela está o tempo todo cortando, cortando e cortando. Você quer aprender de fato a disciplinar a tua imaginação e transformar de uma vez por todas a tua vida? Então fica comigo até o final deste vídeo. Olá representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância para as pessoas que estudam sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre espiritualidade. Por quê? Porque a imaginação tem tudo a ver com espiritualidade. Eu sempre digo aqui nesse canal e para os meus alunos na Oficina da Riqueza que a imaginação nada mais é do que você enxergar, você ver com os olhos da alma. Porque se você fecha os olhos, você consegue enxergar. Se eu pedir para você fechar os olhos e você imaginar uma maçã vermelha, uma maçã verde, um elefante cor de rosa, você continua vendo do mesmo jeito. De olhos fechados, só que você está vendo. Então a gente está vendo com os olhos da alma e a nossa imaginação nada mais é do que os olhos da alma. Gente, mas é muito importante nós entendermos que se nós não conseguimos dominar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, ela vai de acordo com os nossos pensamentos. Porque se você pensa, por exemplo, em algum problema que você está enfrentando na tua vida, se você foca muito naquele problema, a tua imaginação, ela começa a formar imagens mentais. Gente, você pode fazer o teste disso na tua vida, sabe? É muito importante você estar consciente. Tipo, tá, estou consciente, o que eu estou pensando agora? E aí, quando você faz esse teste, você percebe que os teus pensamentos, eles vão formando imagens. É como se você vivesse um filme dentro da tua cabeça. Porque muitas das vezes você se pega até, eu não estou dizendo só você, isso já aconteceu muito comigo, você se pega brigando com pessoas apenas nos teus pensamentos. E quando você está brigando com essa pessoa nos teus pensamentos, de fato, gente, existe uma imagem, existe como se fosse o trailer de um filme. Para e faça esse exercício para você ver. Você está lá discutindo com a pessoa, mas na tua imaginação você está de frente para essa pessoa, você está em algum lugar com essa pessoa. Então é um filmezinho que vai formando na nossa mente. Gente, isso é muito importante, sabe? Para a gente que está nesse caminho do despertar da consciência, para a gente que agora sabe que os nossos pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade, é importantíssimo com que nós eduquemos, com que nós controlemos essa nossa imaginação. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho aqui desse livro muito gostoso de ler, que é o Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, onde ele diz o seguinte, que a vida, ela é um jogo. Ele traz aqui até uma frase do Caiba e Lyon, onde diz o seguinte, eles, entre parênteses, os mestres ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover como peças de jogo, pela vontade dos outros ou pelo ambiente. É comum nós considerarmos a vida, nós não, porque a gente já está em outro nível de expansão de consciência, mas é comum as pessoas considerarem a vida como uma luta, que você tem que se matar de trabalhar, que você tem que se sacrificar para você obter algum resultado na vida. Porém, para os sábios hermetistas, ela é mais um jogo do que uma luta. Então, considere o seguinte, essa vida que nós estamos aqui vivendo nessa terceira dimensão, os sábios consideram ela como um jogo. Só que, gente, para que nós possamos ganhar este jogo, para que nós possamos viver aqui com tranquilidade, em harmonia, nós precisamos dominar este jogo. Isso é de extrema importância. Se a vida, ela é considerada como um jogo, cara, então vamos aprender a dominar este jogo. E aí vem a importância de conhecermos as leis universais, sabermos que, aqui nessa dimensão, existem leis que regem todo este universo, existem leis a serem seguidas e obedecidas, assim como existem leis aqui na nossa sociedade, para regular, dar uma controlada aqui na nossa sociedade, existem leis, né? E com o universo não é diferente. Existem leis que nós precisamos seguir aqui na Terra. Então, gente, vamos considerar a vida como um jogo, mas vamos aprender a dominar este jogo, ok? Entretanto, para que o indivíduo possa sair vencedor nesse jogo, é preciso que ele conheça as regras da sua execução, expostas com admirável clareza na Bíblia, né? Ele coloca aqui, expostas com admirável clareza na Bíblia, né? Talvez, para nós, o linguajar da Bíblia, ele se torne um pouco difícil de entender. E é por isso que eu sempre falo para vocês, né? Que estudar a lei da atração, estudar Napoleão Hill, Joseph Murphy, Neville Goddard, me fez ter um entendimento, assim, surreal da Bíblia. Porque lá lendo, literalmente, a Bíblia, eu não conseguia entender. Não vou mentir para vocês, que eu não tinha entendimento. Como se existisse um véu, assim, na minha frente, sabe? Na frente dos meus olhos. Eu não conseguia entender, sabe? Lá fala, tudo que você pedir, né? Você vai receber, que se você tiver fé, você move uma montanha de lugar. Só que, cara, eu não conseguia entender, de jeito nenhum. Mas depois que eu conheci esses outros autores, e que eles falam muito da Bíblia, desses versículos bíblicos, aí, gente, você vê que faz todo sentido. Então, ele diz, assim, o seguinte, olha só. Jesus Cristo vos ensinou que é um grande jogo de dar e de receber. Olha que interessante isso aqui. Jesus Cristo nos ensinou que a vida é um grande jogo de dar e de receber. Gente, e aqui mora uma lei universal. Você tem que plantar para você colher. Você tem que dar alguma coisa para que você possa ter alguma coisa de volta. A vida, o universo, ele funciona à base de trocas. Muitas pessoas, elas só querem, venha a nós. Gente, parece que isso, assim, está muito enraizado, sabe? Na mente das pessoas. Por mais que as pessoas não percebam. Cara, você pode olhar, por exemplo, em um vídeo desse aqui no YouTube. Quantas visualizações tem esse vídeo e quantos likes tem esse vídeo? Sabe por quê? As pessoas, elas querem receber o conteúdo. Nossa, quero muito, amo esse conteúdo. Só que elas não dão nada em troca. Nenhum simples apertar de botão. Elas não conseguem dar. Por quê? Porque elas não têm enraizado dentro delas que a vida, ela é um jogo de dar e de receber. Mas ela quer receber. Ela quer receber, ela quer receber, venha a nós. A vosso reino nada. Só que eu não estou dizendo que isso é por maldade e que isso é consciente, não. Isso é inconsciente, gente. Ela quer receber, ela quer receber, ela quer muito. Ela fica pedindo, ela fica implorando por aquilo. Só que ela não pensa que ela precisa dar alguma coisa em troca daquilo. Ela não tem essa consciência. Então, assim, o fato da pessoa fazer isso, ela já feriu uma lei universal. Ou seja, ela ainda não entendeu as regras do jogo. Que é dando que se recebe. Então, assim, a partir do momento que você começa a fazer isso com pequenas coisas na tua vida, tipo um vídeo desse. Cara, se você assistiu, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, por que você não dá um like? Por que você não compartilha? Você está dando, mas você também está recebendo. Então, gente, isso é muito importante. A gente precisa entender as regras do jogo. Nós precisamos entender estas leis para que, de fato, gente, a gente possa viver aqui com harmonia. A gente possa viver aqui com tranquilidade. A partir do momento que você entende essas regras e que você vive de acordo com essas regras, a tua vida, ela entra como se fosse no fluxo da abundância. Ela entra num fluxo, como vamos dizer, como a Star Hicks fala, ela entra no fluxo do universo. Tudo começa a fluir. Nossa, mas por que que isso acontece? Gente, simplesmente você está jogando as regras do jogo. E aqui tem mais um versículo bíblico que diz o seguinte, lá em São Paulo, em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Olha que importante isso aqui, a regra da vida. Uma das regras, dar para receber, plantar para colher. Ok? Isso tudo é bíblico. Com estas palavras, o apóstolo queria dizer que aquilo que expressardes em vossas palavras e atos voltará para você. Tudo aquilo que você expressar em tuas palavras e nos atos, nas ações que você fizer, vai voltar para você. Gente, isso é certo, como 2 mais 2 são 4. O que você der, você vai receber de volta. O fato de você, no exemplo que a gente está citando aqui, Cara, eu gostei desse vídeo, eu vou dar um like para ajudar a pessoa que está fazendo esse vídeo, né? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que ele distribua para mais pessoas. Quando você tem esse ato de ir lá e dar um like para ajudar a pessoa que está falando no vídeo, Cara, você está plantando aquilo. E obrigatoriamente, aquela ação que você fez, ela tem que retornar para você. E ela vai retornar para você, gente, de alguma outra forma. Coisas incríveis vão começar a acontecer na tua vida. E aí você se pergunta, nossa, mas como que isso aconteceu? Talvez você nem se lembre de uma boa ação que você fez lá atrás. Mas hoje, você está colhendo os frutos daquela tua boa ação. E aqui ele vem dizendo o seguinte, se você der ódio, você vai receber ódio de volta. Se você der amor, você vai receber amor de volta. Se você criticar, você será criticado de volta. Se você mentir, mentirão para você. Se você iludir alguém, você será iludido. Os mestres cabalistas ensinam também que a vossa faculdade imaginativa desempenha um papel importante no jogo da vida. E é aqui que eu quero falar com vocês sobre a imaginação. A nossa imaginação, ela desempenha um papel primordial no jogo da vida. No fato de entendermos a vida como um jogo e entendermos que a nossa imaginação, ela desempenha um papel essencial para que possamos jogar esse jogo para ganhar. E aqui eu vou trazer para vocês um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Que diz o seguinte, gente, esse versículo, ele é lindo, ele é muito importante. Eu quero que você guarde ele no teu coração. Diz o seguinte, guarda com toda diligência o teu coração. Guarda com toda diligência o teu coração. E aqui vamos colocar o coração como imaginação. Guarde com diligência a tua imaginação. Porque, gente, de fato, tudo aquilo que você imaginar cedo ou tarde se expressará na tua realidade física ou externa. Gente, eu sempre bato nessa tecla aqui dentro do meu canal. Tudo é criado no invisível. Tudo. Absolutamente tudo. Quando você está com os teus olhos fechados, imaginando alguma coisa, você está criando isso no invisível. Gente, e aqui esse versículo da Bíblia, aqui em Provérbios, ele vem dizendo exatamente isso. Guarde com toda diligência a tua imaginação. E sabe por que que ele vem dizendo isso? Porque ele sabia que aquilo que o homem imaginar, ele vai viver. Seja bom ou seja ruim. Aquilo que o homem imaginar, ele vai viver na realidade física dele. É por isso que ele pede, guarde com toda diligência o teu coração. E aqui a gente está utilizando a imaginação, que é a mesma coisa. Gente, não deixe com que pensamentos negativos, eles sejam alimentados na mente de vocês. Porque como eu sempre digo, os pensamentos negativos, eles vão vir, gente. Isso é fato. Nós ainda estamos humanos aqui nessa dimensão. Então sim, os pensamentos negativos, eles vão vir na mente da gente. Só que nós temos uma escolha. Você escolhe alimentar ou você escolhe expulsar esse pensamento? Você pode transmutar. Quando vier um pensamento negativo e ele vai vir, isso é super natural. Percebeu que você está com aquele pensamento negativo, fala, vem cá, não vou alimentar isso aqui não, tá? Você faz um ato sinestético de cancelado, 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 com esse ato aqui de cortar mesmo. Você consegue transmutar esse pensamento? Guarda a tua imaginação. Guarda o teu coração. Porque aquilo que você alimentar na tua mente é o que você vai viver na tua realidade. Gente, a imaginação disciplinada, a imaginação educada, quando você coloca a tua imaginação, vamos dizer, num cabresto, você controla o que vai acontecer na tua vida. É muito simples você saber o que vai acontecer no teu futuro. Olhe hoje para o que você alimenta na tua mente. Olhe hoje para qual é o tipo de imaginação que você tem. Olhe hoje para saber qual é o diálogo interno que existe dentro de você. Para e faça esse exercício. Analise o que eu ando pensando. O que eu ando imaginando. Qual é o meu diálogo interno quando eu estou sozinha, sem ninguém perto de mim. Se você fizer essa análise, você vai saber exatamente o que você vai viver no futuro. Porque a vida que você vive hoje, ela é um resultado do passado. Dos teus pensamentos, da tua imaginação, do diálogo interno que você tinha no passado. A tua vida hoje, ela é exatamente o reflexo daquilo que você pensou, daquilo que você sentiu, daquilo que você imaginou no passado. Mas a partir de agora, você pode escolher, pensar em outras coisas, imaginar outras coisas e ter um diálogo interno diferente. Então, gente, o teor de tudo que eu queria falar para vocês aqui hoje é esse versículo aqui de provérbios. Guarda com diligência a tua imaginação. E você vai ver a tua vida mudar da água para o vinho, ok? E se você está aqui no final do vídeo, deixa eu te fazer um convite muito especial. Nós vamos realizar um evento agora nos próximos dias, onde de fato, gente, eu vou contar para vocês em três aulas gratuitas, tudo aquilo que me tirou da extrema escassez e transformou completamente a minha vida. Por quê, gente? Porque serão três aulas sequenciais e serão ao vivo, ok? Eu vou, de fato, gente, nesse evento, abrir a caixa preta e falar para você, olha, foi isso que eu fiz. Olha, foi essa reprogramação. Olha, foi dessa forma que eu fiz e mudei completamente a minha vida. Mas, para que você possa participar dessas aulas, gente, eu preciso que você clique no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Por quê? Para participar dessas aulas, você precisa se inscrever, tá bom? Então, eu te espero lá. Se você estiver disposto, na verdade, a mudar completamente a tua vida. Por quê? Porque eu quero que você me dê a tua mão. Eu quero te conduzir nesse processo. E eu não aceito que as pessoas que estão me acompanhando aqui no YouTube, elas permaneçam com a vida do jeito que estão. Porque, gente, de fato, nós precisamos desmistificar a lei da atração. Nós precisamos desmistificar o poder da mente. Porque, cara, se você tem um poder gigantesco dentro de você, por que a tua vida não sai do lugar? Não tem lógica, não tem explicação e eu não aceito. E você também tem que se recusar a permanecer da forma como você está. Ok? Então, gente, quando você se recusa, fala, eu me recuso a viver a vida que eu vivo. Eu quero melhorar. Eu quero prosperar. Eu quero ser abundante na minha vida. Quando você toma essa decisão, você é levado a ter algum tipo de ação. E a ação que você pode ter agora é se inscrever nesse evento e estar comigo lá ao vivo para, de fato, transformar a tua vida de uma vez por todas. Tá bom? E no mais, o que eu peço para vocês? Já que eu estou aqui dando conteúdo gratuito, a tua parte é o quê? É clicar aqui, gente, no joinha, dar um like. É também compartilhar com as pessoas que você ama e deixar aqui embaixo para mim um comentário. Se você já está inscrito no evento, ok? Diga aqui para mim. Estarei lá. Ok? Te espero, viu? Beijos!